Não sei se isso aqui é um vlog novo Não sei se isso é uma continuação de vlog Nunca saberei É um vlog novo É um vlog novo? Meeeee Eu quero dizer que a gente mudou Vim aqui fazer uma denúncia A gente mudou Já tem uns 5 dias Vocês não tem noção do tanto de maquiagem que eu botei no local Dá um grau aqui no seu Esse aqui é o escritório do Guilherme E o... O estúdio do Cunóis Olha como é que tá O estúdio do Cunóis Salve família Suave É isso aí cara Tamo ajeitando ainda Porque eu tava ajudando a levantar a caixa Tirar a caixa Fiquei cansado Balena gente Calma filha Sem quebrar minhas coisas E é isso aí A gente vai organizar Nós vamos virar a câmera aqui agora Aqui ó É bagunça mesmo Que eu vou guardar ali agora Mas aqui vai ser o estúdio do Cunóis Tipo um cenário né Aqui vai ser outro Hoje chega o que? Hoje chega a placa do Cunóis filho Vai Chama Viu a coreografia? Nossa coreografia do Chama Falando só Podia ter arrumado meu cabelo Pra fazer a coreografia Vamos lá então Hoje vai chegar a placa do Cunóis Fia A Chama É isso aí rapaz Essa é a Marina Aqui eu já botei meu computer Tá tudo bagunçado ainda É porque passou só 5 dias gente É muito pouco tempo pra mim A organizar entendeu? E aí Aqui como é grande Ele se usa da malandragem O meu estúdio de maquiagem Tá exatamente embaixo dele Só que pra eu chegar aqui A gente tem que Vocês vão ver no blog do Cun Marina Que já foi um Mas a escada é do outro lado A caminhada é a maior Dessa casa é essa Entre o meu escritório e o dele Aí ele aproveita que eu não vejo muito aqui E ele tá aqui ó De jeito que vocês estão vendo Isso aqui é É as cortinas aqui do estúdio dele Exatamente É isso aí Vamos mudar pra próxima cena Que agora Que eu não sei qual que vai ser Mas a gente vai mostrando Até a chegada da nossa placa Exatamente Inclusive no vídeo de hoje A gente vai anunciar Quem foi o ganhador Vamos arrumar o cabelo dela Vai tá fixo Tá meio, meio, meio Estão É porque eu tô nervosa De tanta faxina Nos comentários aqui Vai tá fixado O nome do ganhador Do sorteio De 100 mil seguidores Do jardim em particular Ainda não Ainda não Então tá Tchau gente Senhoras e senhores Menina que lava Que limpa também Eu só filmo Entendeu Deixa eu mostrar um negócio Pra vocês aqui Quem eu encontrei Lagars Eu acho que ela foi esmagada Ela não mexe Tá morta Tá seca já a bichinha Aqui a Marina Regando Meu Deus do céu Vou mostrar aqui As plantas bonitas Aqui cara Minha avó vai ficar doida Aqui vendo as orquídeas Vai mesmo Que tá tudo morto Essa é a Marina Meu Deus do céu É isso aí Tomando um solzinho E pá Aí depois eu mostro O quarto lá Que eu arrumei Não tá 100% Tá Mas tá bem Bem arrumado Bem arrumado Agora o Guilherme Ele fez questão De pegar A mangueira Pra mostrar Serviço Pra molhar o arbustinho Pra dizer que eu também Sou trabalhador E tem um pano aí Que não é nem nosso Que pano é esse Gente Sei lá Tá pra lá de Bagdad Jogar isso fora É nosso Esse pano É isso Você vai regar Tá gente Ah deixa eu falar Água é reutilizável Aqui tá gente Água toda aqui Guarda Esses canos aqui Tá vendo Eles Ah tá escuro Enfim ó Cada balde desse aqui Guarda água E depois a gente Usa água Ai não sei explicar Mas é esse aí mesmo E aqui em Brasília Tá bem seco Tá na época de seca E tem que regar elas Aí quase todo dia Pra as bichinhas não morrerem E tem que dar uma limpada Nisso aqui né senhor Tá bem sujo É isso aí gente O Guilherme não filmou Mas ele já lavou o muro Fala pessoal o que você fez Ela veio o muro já tarde Ficou sujo do mesmo jeito Vai ter que pintar Sim Nossa pessoal Olha só o que temos aqui Tá vendo Tá vendo aqui ó Coco meu filho Coco A gente não tem geladeira Mas eu quero dar esse spoiler Pessoal Que eu tenho um freezer Tenho freezer Posso filmar o freezer Talvez Não será Ainda não Ainda não Porque ele tá meio bagunçado Tá meio bagunçado Tá porque tá Ocupando Pegando coisa da geladeira Ah entendi Então temos um freezer Temos um freezer Temos um misto Temos um misto Também Que isso A placa do Guilherme Não chegou Não chegou Mas a hora que chega Tá assim O pessoal dos Estados Unidos Falou que vai chegar End of day É isso? End of the day Alguma coisa assim Tava escrito no e-mail lá Vai chegar hoje Eu vou filmar Eu vou ter placa Filho Vai Essa é a Marina Comendo um belo De um misto Isso aqui Não é daqui não O tapas? Foi lavado Tá secando É isso aí E a gente não tem força Pra botar no lugar Exatamente Daqui a pouco a gente Volta com mais detalhes Não é mesmo? Doryman Doryman Nem dá pra ver Que acabou a luz Acabou a luz gente Não sei o que aconteceu Tá montando com luz Meu Deus Apaga o flash Olha a bagunça Alguém entrou Quando apagou a luz Fez tudo isso aqui De confusão Tá aparecendo uns bichinhos Aqui na tela É a poeira rapaz Das caixas Marina tá aqui Arrumando o quarto dela Doryman Essa música Ela é tenebrosa É E aí tá aí Marina Dá-lhe que dá-lhe Nossa A gente tem que apagar a luz Ah, vamos fazer de novo então Vai 3, 2, 1 Não apagou Outro dia Isso aqui sabe quem que eu sou né Eu esqueci o nome do rapaz Aquaman Aquaman Pimba É isso aí A roupa é a mesma Do mesmo dia Tô nem aí mesmo Não, do mesmo dia não De outro dia De outro dia A placa não chegou Não chegou a placa O Guilherme vai tentar pegar Aquele mamão lá Nossa é a minha senhora A mãe saiu Minha casananda aí Essa é a minha senhora Ih, não cabe o mamão Tá sendo humilhação Olha lá Vai ver que eu vou pegar ele no ar Aqui Vai, isso vai dar Ai O bicho Olha, o mamão se estatelou aqui Ainda bem que eu segurei Bateu na grama Aí, olha Mamãozinho Já vamos morder ele aqui agora Capa do vídeo Olha lá O mamão Se fica ali, olha gente Maduro Os passarinhos comem Que é muito fácil Os birds comem tudo Essa parede externa Que a gente não pintou Tem que passar um lava jato E pintar Ainda Dá licença Dá licença O que chegou, Guilherme? Vamos auxiliar as bolsas aqui De anpanada Chegou, chegou Nossa, ela vai ficar junto com as outras Pimba Ixi, não deu escrito nada Ixi, não deu errado Tchadadadam Tchadadam Tchadadam Mandaram cartão falando Pra eu entrar em contato com o dono Olha ela Nossa, cheio das paradas Essa carta que vem escrito nela Ela é muito legal Olha Como Espera Para passar Botaram o acento Eu pedi com o acento Escrevi lá Eu fiquei com medo Nossa, que fera Não completei a frase Fiquei com medo E não vira o acento E aí vem uma carta Minha mãe se escondeu ali Mas aí vem uma carta Cadê a carta? Que aí eles falam Espera aí Que legal A minha foi diferente A tua era maior que Toronto Não Aqui está escrita Que se cada um dos inscritos do canal Fosse um ano luz Ele poderia ir de um lado até o outro Da Via Láctea Olha que legal A minha veio bem legal também A primeira que a gente recebeu Falando Você já é maior que tais cidades Tais, tais, tais E aí você realmente tem noção Do que é 100 mil pessoas Que é gente pra caramba Muito, muito obrigado Essa placa aqui Cara, é clichêzão Mas é É nossa É de vocês É o nosso Eu quis dizer De todos nós Aqui vocês que estão assistindo Isso é verdade E Não teria placa Se você não se inscrevesse Não desse E agora ela combina Com a nossa de um milhão Que já é desse novo modelo E a gente vai botar as três juntas Gente, que linda, né? Tô fera Sim, sim Voltamos aqui para o quarto Que o que a gente falou Outra roupa Outro dia Porque a gente tava arrumando as coisas Fizemos algumas mudancinhas aqui Mudancinhas não A gente colocou algumas cortinas Uns tapetes Eu não gosto assim de aparecer só os olhos Opa Vamos mostrar aqui agora Pra você só um momento Que eu fico meio perdido aqui A gente tá aqui do Esquitró Nossa Esquitró Tem que fazer uma aula de que são Escritório do Guilherme Amanhã, inclusive Que dia é hoje esse vídeo aí? Hoje é sábado O dia que tá saindo esse vídeo aqui Então amanhã sai lá Hoje é sábado Dia dos namorados Eu ia falar que eu não ganhei presente Mas o jogo veio lá mesmo E aí amanhã sai vídeo no Comarina Desse andar superior Porque o escritório do Guilherme Fica em cima E aí vocês vão entender direito Aqui como é que é a planta Isso Vamos mostrar aqui rapidinho Como é que tá o escritório Porque quem está aqui no Com Nós Tem privilégio de saber Antes do Comarina É isso aí que vocês merecem Merecem saber antes Não é verdade? Vou mostrar aqui Ó A gente colocou aqui Sabe aquele tapete da sala? Lavamos ele Lavamos ele Vai aparecer vídeo lavando ele também Que a gente fez a resenha do Lava Jato Sabe? E a gente vai montar esse cenário aqui agora A gente vai montar agora esse cenário Mas vai ficar pra outro vídeo E vai ser uma releitura daquele Que a gente tinha em São Paulo Do Sinzinho É Aqui botamos as cortinas A casa toda tá com cortina Que você vai ver amanhã No Comarina No Comarina Exatamente Porque a gente teve que tirar tudo Pra lavar Peguei o negócio dela E botei aqui pra mim Que eu tô organizando ainda Como é que eu vou fazer os equipamentos Documento essas coisas Ali é baguncinha ainda Que eu vou só resolver essas coisas bestas ali Mais uns seis meses eu termino É E ficou assim Com cortina e tal Aí aqui vai ser o outro cenário Como a gente tinha falado antes As plaquetas estão aqui ainda Porque a gente não sabe O que vai fazer Onde vai colocar Porque elas merecem um local de destaque Exatamente Nós não achamos esse local de destaque É isso aí E amanhã eu tenho fé em Deus Que a gente vai no mercado fazer compra Sim A gente vai filmar tudo aqui pra vocês No Com Nós É no Com Nós Pra entrar as compras aí, né? Pode ser no Com Marina Com alguém E a gente vai fazer o primeiro churrasco Porque o Guilherme Desde o dia que chegou aqui Ele disse que vai fazer churrasco Mas a mentira Atrás de mentira Eu já não sei mais em quem acreditar É, mas ganhou presente hoje Mas ganhou presente É, então Já pode A vida já tá mudando Já podia anular o churrasco Não Não Porque se eu soubesse A gente ia preferir do churrasco Mas é isso Vai ter o churrasco E ter o presente Eu dei uma chanel pra ela, gente Mentira Eu já disse muito logo Que eu não gosto de mentira E é isso, gente Eu posso deixar o pessoal? Vamos aqui, ó Eu espero vocês amanhã no Com Marina Porque lá eu tenho mais destaque Aqui só aparece o olho Ou um pedaço da cabeça É, isso aí Lá, como sou eu que seguro o celular Eu me mostro bem Isso aí Ó, toda de rosa Faz a dancinha De igual que você fez A dancinha do Sei lá do que você dançou Aqui no meio Esse aqui, ó Esse tiktok Esse aqui o dia todo O povo lá assim, ó Bora Isso aí Muita vergonha Que eu passo nesse canal Vai ser o vídeo agora Vou terminar a edição aqui E nós vamos subir agora Chama Falou